Eu quero saber as suas dicas como experiente, você várias vezes ressaltou a sua experiência que está há anos acompanhando o mercado de fundos imobiliários, só o papa ali dos fundos imobiliários, a gente sabe disso. Eu quero saber se você tem alguma dica geral para dar para o investidor do futuro, para quem está pensando em começar a construir a sua carteira ou em rechear um pouco mais a sua carteira, tem, sei lá, uma ou duas dicas precisas para o investidor do futuro em fundos imobiliários? Primeira dica, ele não vai acertar todas as opções e isso não deve angustiá-lo. Eu acho que dentro de uma carteira, dentro de uma composição da carteira, da mesma forma que você pode pensar como um time de futebol que foi disputar uma Copa do Mundo, é normal acontecer de um time ser campeão e às vezes algum jogador não ter desempenhado tão bem ou algum jogador ter se lesionado durante a Copa. mas o time foi campeão. Eu acho que uma carteira de investimento de longo prazo, investidor do futuro, investidor do presente, tem que ter sempre essa mentalidade de que ele deve montar o melhor portfólio possível dentro do que tiver alcance dele, dentro daquilo que tiver dentro do ciclo de competência dele, mas ciente de que nem todas as posições vão ser assertivas. Bom, com base nisso já deriva a segunda sugestão. Procure sempre acompanhar a sua carteira. Você não precisa acompanhar, eu sempre falo, você não deve ser um analista de cotação de bolsa. Você não deve ser um analista de movimentação, de volatilidade. Eu acho que você deve ser um analista, um estudioso dos seus investimentos e entender que cada ativo tem um contexto. o maior problema dos investidores é fazer uma análise sem contexto. E quando você contextualiza, quando você entende que tudo faz parte de um grande conjunto de variáveis e que essas variáveis não estão necessariamente todas simétricas dentro do seu timing, você começa a investir dentro de um processo de realização muito mais perene, eu até brinco, vou usar uma frase, o investidor tem que ter também um estado de espírito na hora de montar sua carteira. Por quê? Porque senão ele vai ficar sempre angustiado querendo somente aquelas opções vencedoras, somente aquele cavalo vencedor, somente os melhores pontos do gráfico para comprar, somente fundos que jamais terão nenhum tipo de problema ao longo do seu ciclo. E quando a gente olha hoje, eu não vou citar porque não há necessidade, mas grandes fundos hoje, fundos que hoje são muito reconhecidos e respeitados pelos seus cotistas e pelo mercado em geral, quando a gente volta lá atrás, a gente que já tem um pouco mais de história para contar, esses fundos já passaram pelos seus perrengues lá atrás, já tiveram as dificuldades nos seus portfólios, já tiveram vacâncias em momentos específicos, mas a persistência e a qualidade do portfólio e a qualidade da gestão mostrou que são pontos que foram superados. Então, assim, esses são os dois grandes recados que eu queria dar para todo mundo olhando para o futuro, né? Acho que o mais importante é esse, é o nosso tema aqui.